Opa, essa foi o Lua, nós somos os suricatos, é aquele modelo, segue nós, quem estiver marcando, gravando aí, marca a gente, vai no contestivo, vai no seu grupo jazz, satisfação pra caralho. Opa, essa foi o Lua, nós somos os suricatos, essa foi o Lua, nós somos os suricatos, o Lua, nós somos os suricatos, essa foi o Lua, nós somos os suricatos, essa foi o Lua, nós somos Lua, nós somos os suricatos, essa foi o Lua, nós somos os suricatos, essa foi o Lua, nós somos Lua, nós somos os suricatos, essa foi o Lua, nós somos os suricatos, essa foi o Lua, nós somos Lua, nós somos os suricatos, vou por você o Lua, nós somos os suricatos, graças a Deus. Música Valeu, obrigado! Valeu, se me faltar!